Fala meus queridos uma boa semana a todos vocês muito obrigado aí a quem chegou no canal agora muito obrigado seja bem-vindo ao meu canal e tô sempre postando alguma coisa de alguma engine que eu mexo e eu tô sempre fazendo um tutorial de alguma coisa aí beleza galera antes de começar eu quero tipo falar de dois canalzinhos aí que os caras são super amigo meu aí e vocês puderem dar uma força para os caras aí um é do Luiz Gonçalves que eu vou deixar o link aí nas descrições beleza e outro é do Tiago tipo que é meu brother também tipo vocês puderem dar uma força para ele lá se inscrever no canal deles lá o do Tiago ele tipo tá mais virado para o gameplay entendeu e o Luiz ele tá fazendo também tutorial de Construct 2 e o cara manja cara então vocês puderem dar uma força para ele lá inclusive ele ontem ele postou um vídeo muito legal do Construct 2 dá uma força para ele lá galera tipo se inscreve no canal dele lá beleza aí tipo tamo junto aí beleza e galera lembrando mais uma vez aí quem quiser ser membro é dois reais por mês vai estar me ajudando bastante e toda a KPX que for feito aqui todo o tutorial vai ter a KPX que vai direto para os membros tá bom e deixa aquele like brabíssimo beleza para dar uma força aí para nós tem moral aí não vai machucar o dedinho não só dá aquele like brabo aí beleza só para dar uma força para o canal mesmo tá bom e bora lá para o vídeo galera hoje eu vou trazer um vídeo aqui galera tipo que eu achei muito legal e eu vou trazer para vocês tá eu fiz aqui uma espécie de um joguinho de nave tá esse daqui seria o boss seria o chefão e tal e e olha o que que acontece você já devem ter ouvido falar em bullet hell é o nome tá essa bullet hell nada mais é do que uns tiros esquisitos que saem do 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 chefe tá essa aqui no caso vai ser um tiro de 360 graus como vocês podem ver lá ó ele sai um tiro de 360 tá um pouco lento galera porque esse plano de fundo que eu coloquei embaixo é pesado demais vocês vão ter ideia como é pesado tudo aqui por isso que tá saindo um pouco lento tá então basicamente é isso eu fiz tipo uma espécie de um joguinho de tiro aqui tá vendo ó tá dando uns tirinhos lá e se eu acertar o maluco ali ele dá uma piscadinha e se o maluco aqui acertar em mim aqui ó ó eu também dá uma piscadinha então basicamente é isso e eu vou mostrar para vocês o o código brabo aqui que é super facinho de fazer tá galera não é um bicho difícil de fazer tá então basicamente é isso aí que a gente vai aprender galera vou mostrar para vocês aí como foi feito e lembrando que eu vou deixar o capex aí para a galera dos membros aí para poder embaixar aí tipo ser feliz beleza então vamos lá galera o que que rola aqui é nesse cara que eu coloquei nada demais tá só coloquei um sign aqui tipo que é para ele fazer um movimento esquisito aqui coloquei dois saindo na verdade né vou mostrar para vocês aqui coloquei um sign um flash e um signing tá foi esses behaviors que eu usei é fiz algumas configurações vinhas aqui mas isso daí no caso de vocês vocês podem fazer as configurações que você quiser vocês quiserem aí em magnitude eu coloquei 80 e nesse de baixo aqui que seria horizontal tá que é para lá e para cá esquerda e direita eu deixei como 50 mesmo não mexi em nada eu só mexi aqui na magnitude coloquei como 80 tá tá e que mais que eu fiz aqui eu fiz um bullet tá esse bullet aqui não tem nada demais ele só tem um behavior de bullet mesmo tá e um destroy outside of layout para quando ele sair do layout ele ser destruído tá e o bullet as configurações que eu fiz no bullet aqui eu deixei tudo zero speed zero aceleração zero gravidade zero bom se off solid eu coloquei não e set angle coloquei não também tá então tipo é basicamente isso daí porque a gente vai configurar esses esse esse speed aqui no código tá a gente não vai usar ele aqui então tem algumas configurações que você pode fazer lá para deixar mais rápido mais lento enfim só eu vou mostrar tudo para vocês no código e na nossa vizinha aqui eu não coloquei nada demais também coloquei só um oito direções tá e coloquei um flash para quando o bullet do inimigo acertar no aviãozinho você saber que foi acertar que foi é o tiro acertou ele ele vai dar uma piscadinha enfim e também não fiz nenhuma configuração aqui tá do jeito que eu peguei e tem o bullet aqui que tá deixa eu ver onde está o bullet do player ah tá aqui ó e no bullet do player não tem nada além de tipo um um bullet normal é de behaviors tá coloquei só um bullet normal mesmo e coloquei o valor a speed dele de 400 então esse daqui ele não vai ser controlado pelos eventos a velocidade do bullet mas o do do chefão aqui que é esse bullet aqui vai ser controlado pelos eventos tá então vou mostrar os eventos aqui para vocês galera super simples beleza é isso daqui no meu caso tá não sei de vocês vocês façam aí do jeito que quiserem eu fiz aqui tipo uma global com nome timer para controlar esse cara aqui tá em start of layout eu vou explicar direitinho para vocês tô sendo só meio rápido aqui mas eu vou explicar direitinho em start of layout eu fiz para destruir a bola do meu o bullet do meu player e o bullet do do inimigo tá então vai ser destruído esses dois bullets aqui para não ficar tipo soltando sozinha então como start of layout eu mandei destruir as duas aqui e aqui galera aqui que eu fiz aqui eu fui encher seconds tá que é esse cara aqui ó aqui embaixo aqui ó a cada tantos segundos tá tipo é eu coloquei esse esse essa global aqui tá porque tá dando um bug eu não tô conseguindo consertar eu vou mostrar para vocês depois o bug então eu coloquei aqui como timer tá porque aqui no caso vocês não quiserem vocês podem vir aqui e aqui vocês colocar o tempo que vocês quiserem a cada x segundos entendeu por exemplo a cada cinco segundos o inimigo vai soltar o o tiro tá então eu coloquei esse timer aqui de três segundos tá então a cada três segundos ele vai soltar o tiro mas aí no de vocês vocês podem colocar direto aqui não precisa fazer a global dependendo do jogo que vocês quiserem fazer tá e aqui começa a nossa brincadeira vou voltar aqui pegar desde o comecinho é para vocês entenderem então é calma aí tá a gente vai vir aqui em sistema tá em aqui em sistema a gente vai procurar o repeat tá aqui é calma aí galera eu tô me perdendo tudo aqui esse daqui eu já mostrei para vocês né no caso que é do que eu fiz esse cara aqui e aqui vocês vão criar um sub-evento tá nesse cara aqui você vai criar um sub-evento vai adicionar aqui clica aqui na pontinha tá clica aqui na pontinha clica com o botão direito a dd e vem aqui em sub-evento a dd sub-evento ou apertar a letra s que ele funciona também aí aqui que vocês vão fazer vocês vão vir aqui no sistema mesmo ó caramba cadê o negócio aqui meu deus e eu não tô achando aqui ó tá vendo aqui ó vocês vão vir aqui em repeat tá em repeat vocês vão colocar 12 vezes a gente vai começar com 12 eu vou explicar pra vocês o que é isso aqui então em count aqui vocês vão colocar 12 tá no meu caso eu coloquei 12 depois vocês podem mudar e também tá e aqui é eu fiz um cliente tá então no caso é o que que ele vai ser criado no nosso inimigo o nosso bolete tá então ele vai criar aqui o bolete né aonde dentro do inimigo ponto x inimigo ponto y que vai ser bem no meio do inimigo aqui tá vai ser onde que tá o cheque o imagem aqui tá então ele vai ser criado daqui os tiros e ele vai sair daqui do meio aqui tá aí que que acontece vai criar no inimigo ponto x inimigo ponto y porque da onde vai sair nosso tiro fechou e aqui galera tipo é o bullet dele tá vendo por isso que eu falei para vocês que ia ser as configurações do bullet do bullet do inimigo da da bala do inimigo vai ser em evento tá então aqui ó eu vou colocar ó tá vendo vou voltar aqui pra vocês entenderem vocês vão procurar aqui é 7 speed tá e aqui em 7 speed vocês vão colocar o valor que vocês quiserem eu coloquei 150 mas vocês podem colocar o valor que vocês quiserem depois eu vou mostrar pra vocês eu vou mexer nas configurações aqui para vocês terem uma ideia o que que eu tô falando tá e aqui a mesma coisa só que aqui galera tipo a gente vai vir aqui em 7 ângulo que é esse cara aqui ó sete ângulo of motion do bullet tá do the Harris bullet aí a gente dá dois cliques aqui e aqui a gente vai colocar loop index aí coloca aqui ó vezes 360 dividido por 12 tá eu vou mostrar para vocês também o que quer dizer isso daqui 360 vai sair o tiro vai ser redondo tá e 12 são tanto de tiro que ele vai dar se eu colocar por exemplo aqui seis tiros ele vai sair só seis bolas lá entendeu e se eu colocar aqui tipo por exemplo 180 as bolas não vão sair redondas no formato redondo ela vai sair tipo de uma outra maneira eu vou mostrar isso para vocês depois tá é feito isso eu cliquei aqui no mouse em on left click mouse que é esse cara aqui ó aqui ó cadê um clique aqui ó left tá como foi clicado o mouse foi clicado que vai acontecer o nosso player esse cara aqui ó voltar aqui pra vocês verem aqui ó nosso player vai fazer o que ele vai tipo spawnar é um outro objeto qual objeto seria o nosso bullet tá então quer dizer quando apertar o mouse ele vai dar o tiro o nosso player vai dar o tiro no imagem point 1 porque ele imagem point 1 porque aqui ó vocês olharem bem aqui ó eu coloquei três imagem point seguinte o imagem point do meio que a original tá que é o de origem mesmo que vem nele e pois mais dois um do lado esquerdo tá que é esse cara que tá aqui ó não sei se está dando para vocês verem mas ele tá calma aí também não exagera né tá aqui ó tá vendo ele tá aqui ó e o número dois ele tá aqui entendeu então um tiro vai sair daqui outro tiro vai sair daqui beleza aí o que que acontece eu peguei esse cara aqui coloquei aqui para spawnar o bullet no imagem point 1 vim nesse cara que deu um control c control v e aqui eu só mudei aqui para imagem point 2 então quando eu der um tiro ele vai sair dois tiros de uma vez fechou até aí beleza e aqui o basicão galera quando o bullet e colidir com o inimigo ó que ele vai colidir com o inimigo ó um collision é another object quando ele colidir com nosso amigo lá na verdade nosso inimigo ele vai dar um flash o flash aqui eu não mexi nas configurações tá para quem não sabe é esse cara aqui ó tá vendo aqui ó ele vai dar um flash e aqui vocês coloquem as configurações de vocês eu não mexi em nada é só para demonstração mesmo é por um segundo blá 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 e o inimigo vai tirar vai subtrair um de vida que que eu fiz aqui porque que tá falando subtrair um de vida nesse cara aqui ó eu fiz uma instância aqui ó de vida tá vendo e coloquei o total de cinco então tipo cada vez que ele tipo acerta o meu player acertar um tiro nele ele vai perder um de vida tá então tipo ele por isso que eu tô colocando aqui ó se o bullet a gente colidir com o inimigo o inimigo vai dar o flash né cada vez que ela que ele for atingido e ele vai subtrair um de vida e aqui eu vou comparar variável né tipo compare variável tá vendo só que do nosso player tá aqui ó do nosso player não desculpa do nosso inimigo tá então eu vou tipo aqui inimigo eu vou vir aqui compare variável compare stands variável e aqui tipo eu coloquei vida for menor ou igual a zero tá que que vai acontecer é o system set timer aqui eu coloquei para 500 que é esse cara aqui ó eu vou explicar para vocês o porquê porque que tá dando isso mesmo assim ainda tá dando esse problema eu vou mostrar para vocês aqui o bug por isso que eu coloquei esse set timer aqui é um bug que eu não consegui resolver é por isso que eu tentei de fazer desse jeito mas não deu muito certo também por exemplo eu vou matar esse cara aí eu vou tipo dar tiro direto e eu fiz para quando a bala do o tiro do 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 player acertar o tiro dele a bola vai ser destruída entendeu então para mim acertar ele eu tenho que passar pelos pelas pelos tiros dele a bola porque senão ele é como se fosse um campo um escudo vai então não deixa alcançar ele lá calma aí tá meio difícil de matar ele agora filho eu vim mais pra frente aqui acho que agora já dá ó matei fiquem olhando aqui em cima do lado esquerdo ó tá vendo ele tá aparecendo ele não deveria tá fazendo isso eu não sei exatamente o porquê eu já fiz trocentas mil coisa aqui é mas ele continua aparecendo então é eu coloquei daqui aqui eu coloquei esse daqui tipo quando ele for destruído aqui ó é aqui eu coloquei o set time para 500 então ele vai demorar 500 segundos para fazer isso de novo entendeu entendeu aquele tá fazendo de 3 em 3 segundos e aqui ele vai fazer 500 mas mesmo assim assim que ele acaba de pedir que eu acabei de destruir o inimigo ele aparece do lado esquerdo coisa que não deveria acontecer entendeu então não me pergunte porque eu já fiz tudo que podia fazer aqui e não consegui tirar esse bug o de vocês aí vocês mexam aí vê se vocês conseguem fazer tá e aqui então o inimigo vai ser destruído tá o bullet vai ser destruído destruído tá vendo eu coloquei aqui para o bullet destruir só que ele não é destruído e aqui o bullet também do do meu player vai ser destruído tá é aqui a mesma coisa só que ao contrário no caso se o bullet tá vendo ó o bullet colidir com o bullet do nosso inimigo o bullet do player colidir com o bullet do inimigo o bullet vai ser destruído o bullet do player tá o bullet player vai ser destruído é como se ele fosse um campo de força para você não acertar o inimigo entendeu por isso que eu fiz para quando colidir com o bullet do inimigo o meu bullet ser destruído só que o bullet dele não vai continuar vindo na sua direção então você tem que desviar e aqui é quando o bullet colidir com o inimigo o bullet vai ser destruído o bullet player tá for colidir com o nosso inimigo o bullet vai ser destruído o bullet do inimigo e aqui o bullet do inimigo quando for colidir com o nosso player o nosso player vai dar um flash também tá e o player vai tipo tirar um de vida porque no meu player aqui ó nesse meu player aqui eu também coloquei um behavior de flash tá coloquei oito direções e aqui eu fiz uma instância com o mesmo esquema vida player tá vendo e coloquei um valor de 5 então toda vez que o tipo o bullet do inimigo colidir com o meu que aconteceu meu player vai dar um flash e vai subtrair um de vida aí quando o meu player chegar a zero minha vida o player chegar a zero o player vai ser destruído e tipo começa tudo de novo tá então isso daqui é como funciona o código agora eu vou mostrar pra vocês esse esquema aqui ó por exemplo aqui eu quero que repita sei lá seis vezes por exemplo tá vou colocar seis vezes aqui então eu vou dar um play aqui ó vocês vão ver aqui calma aí só ir desviando aqui ó olha tá vendo galera como é que fica ó ele tá aparecendo só isso daí só metade tá falar agora se eu colocar aqui tipo por exemplo 24 por exemplo vai e vou dar um play aqui aí vocês vão ver que vai dar diferença então tudo isso vocês podem é tipo tá mexendo na configuração da desse tipo de tiro tá vou mostrar que ela tá vendo agora vai sair muito mais bolinha entenderam olha lá tá vendo então tipo isso pra isso no caso desse aqui ó você pode colocar um bullet mais rápido posso por exemplo 450 na velocidade do bullet quando ela for criada ela vai tipo ser criado e vai atirar uma na velocidade que vocês colocarem lá quer ver ó e vocês vão ver agora que ela vai vir muito rápido tiro e ó tá vendo ela tá muito mais rápido ó então tudo isso vocês podem tipo tá colocando aqui e aqui a mesma coisa tá tipo você tá dividindo lá por 360 e 12 dividido por aliás fazendo vezes 360 dividido por 12 se eu colocar por exemplo 6 aqui ó quer ver o que acontece então tudo isso galera dá pra vocês configurarem da maneira que vocês quiserem e colocar no jogo de vocês tá existe outro tipo outros tipos de tiro também que você pode fazer só que talvez ela tá vendo no caso aqui ele só está saindo esse pouquinho de tiro ó que na verdade são 66 tiros tá ele tá tirando em 360 por todos os lados só que ele tá saindo só 6 tiros aí aqui por exemplo eu posso pegar esse 180 e 360 aqui ó e colocar por 180 por exemplo 180 então o tiro vai sair diferente também ele vai sair de uma outra maneira então é tudo coisa que vocês podem ir mexendo e deixar um jeito legal para o jogo de vocês tá eu nem vou atirar só pra vocês verem como é que vai sair ó nesse caso aqui ele já mudou tá vendo ele já tá indo pra outro tipo de coisa ele tá saindo mais mais tiros tá e ele tá abrindo mais aqui ó então tudo isso vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem tá por exemplo aqui no lugar de 6 eu colocar tipo sei lá 48 por exemplo então tudo isso vocês podem ir fuçando e colocar de uma maneira que fica legal no jogo de vocês é isso daqui eu fiz um jogo de nave porque geralmente é jogo de nave que faz esse tipo de movimento o Luiz que é o membro do membro ó tá vendo ele já mudou totalmente aqui ó ele tá tirando tipo pra trás ó ó ele tá tirando pra lá mas por quê? porque tá 180 então ele não tá vindo pra frente ele tá indo pra direita aqui ó tá vendo? então tudo isso vocês podem fazer regulagem aqui galera e colocar da maneira que vocês quiserem tá? é... calma aí aqui eu vou colocar 360 de volta e vou deixar aqui com 48 ai caramba tipo apertei o... não não quero você eu apertei sem querer o... o debug aqui vamos lá vocês vão ver que agora tipo vai sair muita bolinha cara dá uma olhada nisso ó tá vendo? ela tá saindo de uma outra maneira tá vendo? peraí galera não pensei que tava me chamando mas não é não se eu escutar de novo eu vou corro lá então galera tipo essas configurações aqui ó vocês podem mexer tranquilo tá? então cada configuração que você colocar aqui ela vai tipo fazer de uma maneira diferente tá? então tipo é só vocês mexerem aí e fazer a configuração que vocês quiserem e dá pra fazer muita coisa também vocês podem colocar tipo é... por exemplo outros frames do bullet tá? com outras cores e tal pra ela tá vindo de uma cor diferente então tudo isso daí que tá tá coisando tá dando pra você ver tá vendo? ela tá saindo só com 6 tiros agora mas aqui o legal é 12 mesmo 12 pronto oh meu deus eu apertei o negócio de novo o debug vai sem debug vai com debug mesmo olha lá tá vendo galera então tipo vocês façam aí da maneira que vocês acharem legal e coloquem nos jogos de vocês aí a mesma coisa o tanto de tempo tá? quanto por exemplo aqui ó eu vou tirar esse timer daqui calma aí não não é você eu vou pegar esse cara aqui vou esquecer esse timer aqui e vou colocar aqui cada um segundo vou colocar um segundo aqui ó no timer tá? tô esquecendo isso daqui eu não tô usando essa global aqui tá? eu tô colocando o valor que eu quero porque o timer você pode usar pra você fazer uma coisa meio random sabe? tipo colocar 0, 1 e 3 segundos ele muda só que agora de segundo em segundo ó ó fica muito mais difícil tá vendo? porque a cada segundo ele tá criando o tiro pra gente então tem meu centenas de coisas que vocês podem fazer aqui que dá pra você fazer um joguinho maneiro um boss aí bem legal tá vendo ó então cada um segundo ele tá tirando se eu colocar 10 segundos aqui ele vai começar a demorar mais pra dar tiro e assim vai então é isso galera espero que tenham gostado aí espero que tenha ajudado vocês aí com os jogos de vocês beleza? lembrando que esse KPX aqui vai pros membros tá? lembrando que esse KPX aqui vai pros membros tá? eu vou deixar lá eu nem vou salvar aqui porque eu já fiz uma meleca aqui eu vou fechar sem salvar mesmo e agora eu vou abrir de novo cadê? pronto então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado espero que ajude vocês aí tá? deixa aquele like brabo pra nós aí você que caiu de paraquedas aí se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida beleza? se vocês puderem aí não se esquecem aí de se inscrever no canal do Thiago e no canal do Luiz pra dar uma força pra eles lá beleza? então é isso aí galerinha fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser se cuida aí uma boa semana a todos e fui!